Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Panteliê. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem uma placa decorativa utilizando scrapbooking, fazendo decopagem, né? E também aquarelado em um recorte em MDF. Espero que vocês gostem e se vocês já se interessam por esse assunto de peças com scrapbooking ou placas decorativas, deixem aqui a sua curtida, um comentário ou compartilhe também com um amigo que gosta dessas técnicas porque dessa forma vocês conseguem ajudar aí na divulgação e crescimento do canal. Todos os materiais que eu utilizo, eu mostro pra vocês aí no decorrer do passo a passo e vocês encontram em lojas de artesanato. E eu já vou mostrar pra vocês aí um trechinho aí da peça. Olha que lindeza! A parte de trás também com acabamento. Um projeto bem simples que vocês conseguem fazer vários aí quem trabalha com artesanato como profissão ou renda extra. Então, chega de conversa e vamos conferir a videoaula? Bom, vamos lá! Pra esse projeto aqui de placa decorativa, vocês vão precisar de uma placa oval, né? Eu peguei até a régua aqui pra passar as medidas pra vocês. Ela mede 29 por 20, tá? Aqui eu já adiantei um pouco a pintura, vou explicar pra vocês. Porque o processo dessa pintura, gente, é bem simples. Eu já mostrei em outras videoaulas como eu pinto, né? Eu gosto de trabalhar com um pincel de cerdas macias e com um rolinho. Então, primeiro eu preparei aqui a peça com o selador em color. Porque como eu utilizei tintas escuras, eu gosto de selar madeira com aquele que é em color, né? Porque o branco depois fica difícil um pouquinho pra cobrir. Na parte de trás, ó, eu apliquei duas de mãos da cor preta, tá? Utilizei tintas PVA, mas vocês podem utilizar acrílica se vocês tiverem, enfim. Nas bordinhas, ó, pra fazer um charme, eu utilizei a cor cereja. Que é um tom bordô, um vermelho, né? Mas puxado aí pra um tom escuro, tá? Não tão vivo. Então, foi isso que eu fiz aqui, tá? Vamos falar agora sobre o papel que nós vamos utilizar. Que é um papel pra scrapbooking. Esse aqui, ele é um papel dupla face, ó. Os dois lados são lindos, né? Mas como vai ser uma placa que vai conter uma mensagem aqui no centro, eu escolhi o lado com menos estampa. Porque assim ia ficar difícil da gente compor, né? Ia ficar um conflito aí de cores do fundo com o recorte. Então, esse papel aqui, ele é um papel da Arte Fácil. Eu adquiri lá quando eu fui na Mega Artesanal. Se você ainda não assistiu o meu tour pela Mega e comprinhas, eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição deste vídeo, tá? No box de informações. E o código dele, gente, é o SC397, tá? Porque eu já recortei aqui, então, já não tenho mais aquele papelzinho, aquela barrinha com o código. Então, eu medi aqui, né, gente? A minha placa oval, vim com o lápis e depois recortei com a tesoura, tá? E também, eu recortei algumas flores que tinham no papel, tá? Que eram flores que tinham aqui na parte de baixo. Então, eu vou fazer uma composição, ó, com essas flores assim, espalhadas aqui pela placa, tá? Ó, vai ficar bem legal. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, já tem uma outra videoaula aqui no canal também que eu menciono esse truquezinho ou macete que eu faço. Toda vez que a gente recorta um papel pra scrapbooking, as bordinhas, elas ficam brancas, tá? Então, eu vim, ó, com uma buchinha assim, essa daqui é uma esponjinha de maquiagem. Mas pode ser um rolinho, pode ser uma buchinha de cozinha. E aí, você molha na tinta que você fez o fundo ou que combina com o papel e dá leve batidinhas em todo o papel que foi recortado, tá? Assim, fica um acabamento melhor. Quando a gente olha assim, fica estranho, né? Porque a flor, ela tem um tom rosa claro. Mas, como ela vai ficar aqui sobre o papel, não vai nem dar pra perceber, vai ficar bem melhor acabado. Então, eu fiz esse processo nas flores, ó. Foram recortadas à parte e fiz também aqui, ó, todinha na borda do papel oval, tá? Então, foi isso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a colagem desse papel e dessas flores, utilizando a cola branca pra artesanato. E pra isso, eu gosto sempre de trabalhar com um pincel de cerdas naturais, ou cerdadura, né? Pra fazer pátina. Esse é tamanho 18. E um rolinho de espuma mais velhinho. Eu gosto de nivelar a cola. Embora o papel de scrapbooking, ele tenha uma gramatura mais alta, né? É difícil dele dar bolha e rugar, né? Diferentemente do guardanapo. Ainda assim, eu gosto de nivelar, pra não ter muito excesso de cola. Porque quando tem muita cola, gente, às vezes a gente coloca o papel, ele vai ficar dando aquela dançada, sabe? Então, vamos fazer um trabalho com uma cola nivelada, pra ficar melhor pra se trabalhar, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha bandejinha, vou colocar a cola. E vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa decopagem aqui com scrapbooking, que é muito simples. Bom, vamos lá. Já deixei separado o plastiquinho e o paninho. Que é a forma que eu gosto de alisar, né? Essa colagem, decopagem. Peguei aqui a bandejinha, ó. Vou colocar a cola, já vou colocar direto aqui na placa, tá, gente? Antes de alisar com o rolinho, eu vou ver onde tá a furação, ó. Pra poder pendurar na parede. Então, tá certinho. Pra eu não colar o papel do lado errado, né, gente? Com a parte que eu queria que ficasse pra baixo, pra cima. Então, eu tô alisando aqui com o rolinho. Pego aqui a folha. Posiciono. Prontinho. Prontinho. Antes de colar as florzinhas aqui na parte de cima, eu percebi que algumas partes, ó, ficaram com excesso de papel. Ele passou um pouquinho da bordinha onde ele deveria passar. Eu sempre gosto de cortar o papel de scrapbooking mais ou menos, né, um pouquinho menor ou com o mesmo tamanho da placa. Mas aqui, por ser oval, ficou um pouquinho difícil, porque essa peça, ela tem uma voltinha, né? Mas acontece, gente, não tem problema. A gente vem com uma lixa e remove o excesso. Mesmo processo que a gente faz com o guardanapo. É que eu, particularmente, não gosto muito disso, porque o papel de scrapbooking, ele é um pouco mais grosso. Mas dá pra fazer isso tranquilamente. Então, eu vou vir com o lado mais grosso da lixa. Pode ser, essa daqui é uma lixinha de unha que eu uso pra artesanato, ó. Mas pode ser a lixa que a gente utiliza pra lixar o MDF, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo bem rapidinho pra vocês verem. Prontinho, ó. Eu lixei, tá vendo que fica branco a parte que a gente remove? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincelzinho de tamanho 10, chato, com a tinta preta. E vou fazer o acabamento aqui desse papel, tá? Que eu não gosto de deixar ele branco assim, não, tá? Bom, pessoal, esse pedacinho aqui acabou não filmando, ó. Mas eu vim aqui com o pincelzinho assim, fazendo toda a pintura da lateral. E eu vou fazer, inclusive, na parte que eu não lixei, tá? Pra ficar tudo em harmonia, tudo por igual, né? Como se eu tivesse feito mesmo essa pinturinha na borda do papel inteiro. Bom, gente, como aconteceu isso de eu ter que lixar e ter que fazer esse retoque, o vermelho aqui, o vinho não combinou. Então, eu vou passar o preto, tá? E vou passar por cima mesmo, ó, com o mesmo pincel. Vou pintando aqui. Prontinho. Eu vou deixar secando naturalmente. Depois eu vou ver se eu vou precisar dar mais uma de mão. E aí, eu volto aqui na plaquinha pra poder fazer a colagem das demais florzinhas. E enquanto essa peça seca, nós vamos trabalhar no recorte, que tem a mensagem Espalhe Cores, Colha Amores. Vou trabalhar agora com o recorte aqui. Eu não sei se eu já passei as medidas pra vocês antes, acho que não. Então, eu vou medir agora e passar pra vocês. Esse recorte mede 15 centímetros por quase 14,5. É, 14, tá? Então, o que que eu já fiz aqui? Eu selei aqui a madeira, tá? Desse recorte. Vocês podem usar um selador em color ou eu utilizei alguma laca indiana, tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com uma cor clara nesse recorte. Então, se você já trabalha com artesanato e com recortes a laser, você já deve saber que quando a gente usa uma tinta clara, o queimado do laser, ele começa a amarelar a pintura. Você pode dar duas, três, quatro, cinco, dez de mãos que ele vai ficar amarelando, tá? E se não amarelar na hora que você estiver pintando, com o passar do tempo, vai ficar amarelado. Então, eu utilizei, né, nesse caso aqui, alguma laca indiana pra que isso não aconteça. E quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de trabalhar com recortes num pedacinho de papelão com uma fita crepe. Então, eu vou vir aqui, vou colar, porque ele não vai ficar dançando aí na hora que eu for pintar, né, mexendo. Poderia até colocar mais uma fitinha aqui, mas eu vou deixar uma só. Vocês podem utilizar uma plaquinha de MDF, uma plaquinha que você não vai mais utilizar pra fazer isso. Eu uso papelão por quê? Eu pintei, gente, sujei aqui o papelão, eu jogo fora, tá? Eu poderia colar aqui no azulejo também, vai de gosto. Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse rolinho aqui pra poder fazer a pintura. Vocês podem utilizar uma esponjinha de maquiagem, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos também, como que pinta, aplique, né, aplique pequeno ou grande, ou também uma esponja de cozinha, tá? Eu vou vir aqui na minha bandejinha, tomando cuidado pra não passar onde tem cola, né, que a gente tem que aproveitar os materiais que a gente tem. Comecei a usar essa bandejinha, eu vou até o final. E eu vou usar a cor mineral. Vou colocar aqui na bandeja. Ó, mineral. Vou dar uma trabalhadinha aqui no rolinho. E vou vir pra peça. Como eu escolhi uma cor clara, vou precisar aplicar de duas a três demãos. Então, eu vou secar, vou aplicar mais uma demão. E eu vou ver se a segunda vai ter dado uma cobertura legal, se não, eu venho aplicando mais uma demão. Então, eu vou secar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto